vamos para a reta final eu acho que é o nome que todo mundo vai se questionar, não tenha dúvida disso, vamos falar rapidinho sobre o Cristiano eu queria começar com o Thiago rapidinho, Thiago em que papel que a Cristiano fica aí e por quê? eu acho que quem acompanha, cobre o futebol feminino brasileiro tem uma expectativa, no geral tem uma expectativa irreal com relação a como a Cristiano é vista hoje pela comissão técnica da seleção feminina aqui, longe de querer diminuir a história da atleta longe de querer diminuir o que foi a temporada dela esse ano mas pensando no encaixe da seleção feminina todas as demandas que a gente debateu aqui enquanto estava montando esse tier list polêmico a Cristiano não é é uma jogadora que se encaixa nas demandas do 11 inicial da seleção feminina e como uma opção de banco eu acho que a Gabi Nunes é uma opção mais confiável num uns 10 minutos 15 minutos 20 minutos finais de abafa onde você precisa tentar ganhar uma bola pelo alto cruzar uma bola no alto e ganhar essa bola de cabeça acho que o aproveitamento da Gabi Nunes é melhor do que o da Cristiane e em todos os outros termos a gente tem jogadores que conseguem cobrir bem tudo que a Cristiane poderia agregar nesse momento para a seleção feminina atacando profundidade a gente tem jogadoras muito melhores do que a Cristiane hoje pressionando alto nem se fala a Cristiane é uma jogadora que no Santos ela demanda uma como é que eu posso dizer ela demanda uma que as outras nove jogadoras de linha façam um trabalho para que ela consiga só com a bola ter esse retorno que ela pode trazer e isso ela não vai encontrar esse contexto na seleção feminina outra coisa o nível de enfrentamento da seleção feminina em mundiais principalmente do mata-mata para frente não dá nem para comparar com o nível de enfrentamento do Santos na temporada toda eu acho que a gente tem jogadoras hoje na seleção feminina que são testadas no nível internacional contra grandes jogadoras lógico não jogam toda a rodada contra as grandes jogadoras mas a gente tem por exemplo uma Gabi Nunes que está sempre enfrentando um Barcelona está sempre enfrentando um Real Madrid um Atlético de Madrid tem jogadoras como a Gil que estava no Everton mas estava ali num ambiente de campeonato espanhol conhece as grandes ligas enfrenta as grandes jogadoras Ludmilla enfim a própria Nicole que a gente deu o exemplo aqui de que se saiu muito bem nos jogos contra o Bayern por exemplo né então assim eu acho que a gente tem jogadoras que mostram que conseguem ser jogadores que concorrem mais forte por essa vaga eu acho que a Cristiane nem concorre por essa vaga né sendo bem sincero eu acho que o momento dela era para se colocar no grupo era no ciclo olímpico né naquele ciclo olímpico ela não conseguiu se colocar dentro do grupo aí a gente pode debater se foram números se foram questões de desempenho mas ela não se colocou no grupo este ano ela teve números muito bons mas esse ano já é uma outra seleção né já é uma seleção resetada é uma seleção que não vai entregar o melhor ambiente para a Cristiane no 11 titular e como opções de reserva acho que o Brasil consegue ter jogadoras que entregam mais do que a Cristiane em atributos específicos aí em questão de importância histórica de jogador importante dentro do elenco acho que a gente tem uma Marta a gente tem Tamires Rafael já tem jogadoras dentro desse elenco que tem essa experiência então não vejo muito porque trazer a Cristiane para o grupo hoje Thaís? Eu estou com o Thiago também inclusive as minhas seis de ataque já estão fechadas né imaginando que você tem três goleiras oito jogadoras de defesa seis de meio e seis de ataque mais ou menos isso né para você ter as duas equipes um equipe popular e uma equipe reserva no papel que eu botei a minha específica né as seis peças de ataque já estão fechadas acho que o ciclo da Cristiane com a seleção foi encerrado né eu acho que é isso não veria sentido em você tirar minutos de uma jogadora mais jovem para dá-los para a Cristiane ou levá-la para ser banco né quando esse banco pode ser muito mais produtivo em termos de experiência para uma jogadora mais jovem como eu falei para mim a Geise hoje é titular da seleção pode ser a Geise e a Nunes pelo que elas entregam sem a bola a Geise faz uma pressão na defesa que vai absurda que hoje a Cristiane não consegue se entregar então ela teve um ano de 2022 bom teve com vários ressalvos o nível do campeonato que não foi o nível mais alto ela brilhou mais contra adversários mais frágeis dos pontos mais difíceis teve uma média interessante contra os adversários mais difíceis mas também não foi nada fora do comum nada fora do normal teve um jogo contra o São Paulo pelo campeonato que foi muito bem que foi muito decisiva mas acho que isso não é o suficiente para uma Copa do Mundo olhando o nível que as outras adversárias de posição ali dela enfrentam especialmente as que jogam fora do país então a história da Cris com a seleção é muito bonita mas eu acho que ela se encerrou Amanda finalizando o que você pode falar da Cris eu acompanho o Tiago acompanho a Thaís eu acho que a questão da Cristiane é que a gente precisa também contextualizar um pouquinho os números dela o Tiago trouxe bem a questão de ver o nível dos enfrentamentos o contexto das partidas acredito que o Santos do Campeonato Brasileiro não ajudou em nada a Cristiane em termos da parte sem a bola que a gente tocou bastante aqui para esse tier list e a parte sem a bola ela é uma questão muito de marcação de posicionamento de pressão ali na saída de bola adversária e eu acho que esse talvez seja o principal ponto que afasta a Cristiane da seleção da Pia por quê? porque ela é uma jogadora muito letal perto do gol mas ela é uma atleta que na minha visão ela não consegue entregar o que uma Geise o que uma Gabi Nunes o que uma Adriana o que uma Debinha o que uma Ludmilla o que uma Gil entregam sem a bola pressionando os adversários e o Brasil não está numa posição que pode se dar o luxo de ter uma jogadora que não participa desse aspecto eu acho que esse é o ponto se o Brasil de repente fosse uma outra seleção eu gostaria de dizer mas se você olha para uma Alemanha você vê todo mundo muito empenhado todo mundo cumprindo as suas funções a forma como a Alemanha pressionava os seus adversários na Euro absurda os Estados Unidos seguem pelo mesmo caminho aí você vai falar ah mas tem uma Rapinoe no banco geralmente partindo do banco e é uma jogadora que faz isso ela faz a parte sem bola dela para quem assiste ela no OL Rain percebe que ela faz ela pode não te entregar 90 minutos mas quando ela entra ela entrega muito isso é uma jogadora que ainda pressiona muito que ainda trabalha muito com a bola e um destaque a Rapinoe por exemplo ela entendeu que ela é a peça para sair do banco eu não sei se a Cristiane entraria nesse grupo sabendo que seria uma peça para ter talvez 10 minutos em uma partida porque ela é uma jogadora muito pesada entendeu de uma história muito grande e ela faz gols então eu não sei se ela se encaixaria nessa vaga acho que por tudo isso que foi exposto pelo Thiago pela Thaís e que eu falei aqui também acho que são fatores que afastam ela dessa equipe da Pia na Copa bem eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei que eu não sei te dou